Uma esmerilhadeira com controle de velocidade Lixa a brilho d'água número 100 Partiu o segundo recorte Mais uma vez, vale ressaltar pessoal Vai fazer corte de peça polida assim Forma a fita, risca em cima, corta fora do risco Levemente chanfrado, depois passa a lixa a brilho d'água Então, bora mais um corte Lembrando, a fita A fita, além de fazer a marcação Ela evita que o disco craquele a peça Ela ajuda bastante É evitar craquelamento Esse pouquinho que craquelou A gente tira Com uma esmerilhadeira com controle de velocidade Lixa a brilho d'água número 100 Agora é só ver se deu certo Prontinho pessoal, mais um recorte colocado Mesma técnica que a gente usou no primeiro A gente usou no segundo Fita Risca Corta chanfradinho Margem de segurança Depois você tira na lixa O corte fica topzera Show de bola Bem encostadinho Vou aproximar pra vocês verem É que a luz não vai deixar ver Ó, corte bem próximo mesmo É que a luz não vai deixar ver Mas o corte ficou bem certinho Agora é só Instalar aquela peça Dá continuidade pra cima Mais dois recortes Daqui a pouquinho Essa parede aí tá pronta Galera Pessoal, o curso azulejista Foi atualizado Agora, em 2022 Ele tá com 130 aulas Com todas as minhas técnicas De assentamentos de piso E revestimentos Curso com certificado Assim que você concluir todas as aulas O certificado fica disponível Pra download no próprio site do curso Você pode baixar Imprimir Você pode deixar no seu telefone Então, pessoal Curso com 130 aulas De piso de investimentos Com certificado É o curso azulejista Vem com a gente E për A gente Pena Depois Dja